Olá, nós vamos falar hoje sobre relatórios de estágio, trabalhos acadêmicos, TCCs, não é? Eu estava atendendo uma aluna de TCC, que tinha que fazer o seu TCC, que era um artigo acadêmico, e aí ela me apresentou um trabalho, assim, bastante confuso. Era um trabalho com muitas palavras técnicas, vocabulário refinado, requintado. Entretanto, quando se liam os períodos, não se entendia absolutamente nada, porque havia, assim, um aglomerado de, simplesmente, termos, termos bonitos, chiques, cultos, técnicos até, só que não formavam sentido nenhum. E aí eu disse, aluna, veja só, sua redação, quer dizer, não existe redação, não existe nem coesão e nem coerência nisso aqui, não se transmite nenhuma mensagem. E ela ficou apavorada, porque ela disse, não consigo escrever, não consigo escrever, eu leio os artigos acadêmicos e tento me inspirar neles, mas eu não consigo escrever com a minha própria linguagem da maneira como está lá. E aí eu disse, não é preciso que, para escrever um texto, digamos, acadêmico, um texto formal, para um TCC, por exemplo, né, de uma graduação, ou de um segundo grau, não é preciso que você escreva com todos aqueles termos estranhos, meio até extraterrestres, né, para parecer que é sério o assunto, que é chique. Então as pessoas se preocupam muito com a forma, a maneira, é lógico que a maneira de falar é importante, mas é mais importante que você tenha conteúdo para transmitir, porque não adianta você empolar um monte de palavras e não ter nenhum conteúdo para dizer, né, nenhuma mensagem a ser transmitida. Aí eu peguei alguns exemplos aqui, do que seria uma linguagem acadêmica, que é diferente de uma linguagem super rebuscada. Então vamos estabelecer uma diferença. Linguagem rebuscada é uma coisa, né, se você domina a linguagem rebuscada e quer fazer uso dela, você esteja à vontade, mas se você não domina a linguagem rebuscada, esses termos técnicos, etc, é melhor que você comece a partir de uma linguagem um pouco mais formal, né, para depois chegar a dominar essa outra linguagem. Então vamos ver alguns exemplos que é mais fácil. Linguagem acadêmica, né, um dos trabalhos que eu li tinha o seguinte, a aluna escreveu, quando você for negociar com o executivo do Japão, ela escreveu, quando você for negociar com o executivo do Japão, porque o trabalho dela versava sobre negociações Brasil-Japão e quais seriam as diferenças culturais, ou quais são as diferenças culturais entre uma civilização e outra. E ela escreveu, então, repito, quando você for negociar com o executivo do Japão. Então eu sugeriria transformar essa frase de uma maneira mais acadêmica em quando se negocia com o executivo do Japão. Então, perceberam, no lugar de dizer quando você for negociar, a gente usa o impessoal, o ser impessoal, quando se negocia com o executivo do Japão, ou quando se for negociar com o executivo do Japão. Então é uma mudança muito simples, não requer nenhuma técnica especial, é só você usar a impessoalidade, no lugar de escrever o você, que fica uma coisa mais informal, né. Outro período que ela escreveu. Se você não desenvolver a resiliência, não conseguirá trabalhar em determinadas áreas. Se você não desenvolver a resiliência. Aí, novamente, eu aconselho. Se o indivíduo não desenvolver a resiliência, então, no lugar de você, se escreve. Se o indivíduo, quem é o indivíduo? Olha, o indivíduo é você, sou eu, somos todos nós. Mas fica uma linguagem mais formal, mais acadêmica. E olha só, não é difícil, né. Uma coisa ao alcance de qualquer um de nós, como uns mortais. Outro exemplo. Quando o seu lado emocional passa a lidar de forma positiva com as emoções, você consegue resolver as situações. Quando o seu lado emocional passa a lidar de forma positiva com as emoções, você consegue resolver as situações. Era um outro trabalho de outra aluna. Então, novamente, no lugar de dizer, quando o seu lado emocional passa a lidar de forma positiva com as emoções, quando o lado emocional, o lado emocional, o lado de quem? De qualquer um, meu, seu, de qualquer... Quando o lado emocional passa a lidar de forma positiva com as emoções, o indivíduo, a pessoa, consegue resolver melhor as situações. Então, no lugar de você consegue resolver, o indivíduo, a pessoa, porque, volto a insistir, é uma linguagem mais formal, mais impessoal, né? O você aqui, no caso, também é impessoal, só que o você é muito informal, é o que nós usamos todos os dias, e não é o que devemos usar num texto acadêmico, num TCC, num relatório de estágio, etc. Aí, passando para um vídeo bem rápido, passando para a conclusão. Foi concluído que a resiliência está relacionada a tais e tais fatores. Foi concluído. Então, a pessoa tentou ser, como a gente fala, imparcial, né? Impessoal, foi concluído. Porque nós sabemos que, em redação acadêmica, não posso dizer, eu concluí, foi concluído. Mas, foi concluído, fica uma coisa bem esquisita. O que nós devemos escrever? Conclui-se que a resiliência está relacionada a tais e tais fatores. Ou, pode-se concluir que, a partir dos estudos feitos, ou a partir da revisão bibliográfica feita, conclui-se que, pode-se concluir que. Então, é a mesma coisa, só que dito em outras palavras, né? Outra maneira de escrever. Chegou-se à conclusão de que, a conclusão dos estudos é que, os estudos feitos conduzem à seguinte conclusão. Ou, os estudos feitos conduzem às seguintes conclusões. Eu falo a a e a as, porque tem uma crasezinha aí. Se você tiver dúvida com crases, eu tenho um vídeo que fala sobre o uso da crase. Acredito eu que é um vídeo muito fácil pra se entender e gravar. Se eu não me engano, é crase sem crise. Bom, essa daqui era linguagem acadêmica sem crise também. Então, antes de você arrancar os cabelos, e querer escrever como os acadêmicos escrevem, só que eles já têm anos e anos de prática, alguns têm décadas, séculos de prática na linguagem acadêmica. Então, no lugar de você querer imitar, e aí fazer um embolado de palavras esquisitas, quer dizer, bonitas, né? Mas que se tornam esquisitas, porque juntando tudo não passa nenhuma mensagem. Então, o que você deve fazer? Ouça a sua mente, escreva aquilo que está dentro da sua mente. Você leu, se você realmente leu e você entendeu, coloque no papel com as suas próprias palavras. E aí, faça uma revisão das suas próprias palavras, no seguinte sentido, de trocar esses vocês que andam perdidos por aí, pelo texto, por o indivíduo, a pessoa, colocando um C. Então, você pode fazer? Não. Pode-se fazer. Vocês entenderam? Então, você pode escrever de uma maneira simples, mas que é também acadêmica. Uma linguagem acadêmica, mas simples. É preferível que você passe uma mensagem do que você escreva uma porção de abobrinhas, que não tem sentido nenhum. Essa é a minha dica para os seus trabalhos acadêmicos, para os seus relatórios de estágio, para TCC, para trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, para monografia, para artigo, para qualquer coisa que seja mais formal, para uma dissertação. Tá bom? Não esqueçam de curtir, porque eu sempre esqueço de pedir para vocês curtirem. Curtam e assinem o meu canal. Quem sabe vocês possam melhorar a sua escrita acadêmica e eu melhorar a minha conta bancária. Até a próxima! Ou até o próximo vídeo!